Estamos de volta com um presente pra você e eu quero saber se você já parou pra pensar que o sábado da criação e no sábado da criação na verdade e se você já parou pra perceber como ele é como um vaso de cerâmica enterrado ao longo do tempo, preservando ali um tesouro Há muito perdido e esquecido em uma era marcada por filosofias anticristãs, ceticismo, sincretismo e pluralismo religioso Muitas pessoas tem aquela falsa compreensão de que Deus não existe ou de que ele é indiferente à sua realidade Infelizmente o significado perdido do sábado é o significado também perdido em relação a Deus Veja só esse presente que a Novo Tempo preparou pra você Você sabe por que as pessoas guardam o sábado? Quer descobrir como um dia especial pode mudar a sua vida? O curso Sábado da Criação contém três lições como Por que Deus criou o sábado, o domingo na Bíblia e a redescoberta do prazer do sábado Peça de graça pelo site biblia.com.br Ou no WhatsApp 12 982 44 44 49 Olha que legal, né? Este guia de estudo que eu tenho aqui na minha mão, que pode estar aí na sua mão Ele vai permitir que você se aprofunde no conhecimento bíblico No conhecimento de Deus e também do seu plano pra toda a família humana Você vai descobrir que o Sábado da Criação consagra a presença de Deus no centro da experiência humana E que ainda hoje a gente pode reivindicar a bênção da criação e viver essa linda experiência Então olha, pede logo o seu Porque ele está disponível fácil pelo biblia.com.br Biblia.com.br Ou o nosso WhatsApp também de pedido exclusivo do Sábado da Criação É o número 12 982 44 44 49 Vou repetir, 12 982 44 44 49 Tá bom? E aí você vai entender por que o sábado é tão essencial pra sua saúde espiritual Eu vou chamar assim Vem pra cá pra cozinha porque agora a gente vai fazer o creme de milho saudável Receita de aconchego, receita de vó, receita de mãe Só que a gente vai usar aqui ingredientes que são melhores pra saúde São ótimos na verdade Vem pra cá, olha O que você precisa pra fazer esse delicioso creme de milho A gente está usando milho enlatado Hoje em dia a gente já encontra milho enlatado sem conservantes, sem adição de sal ou açúcar E a gente vai usar duas latas Também duas xícaras de leite vegetal Uma colher de sopa de manteiga de coco Meia cebola picadinha Um dente de alho amassado Uma colher de sopa ou mais, se você quiser, de salsa picadinha Páprica a gosto Pode ser doce, pode ser defumada Pode ser a picante, depende do seu gosto E um pouquinho de sal eu também uso pra essa receita Eu vou começar fazendo o seguinte, ó Vou trazer aqui pra panela Pra refogar A cebola E a manteiga De coco Diga-se de passagem Teru, não tem manteiga de coco, tem óleo de coco Posso usar? Eu diria que não Uso um azeite Porque o óleo de coco tem mais aquela presença Mas ele não é doce Mas ele tem aquela lembrança mais adocicada Então não fica bem Já a manteiga de coco, ela perde um pouquinho dessa característica Então Dá certo aqui E aí uso um azeite, uso um óleo da sua preferência Se não tiver a manteiga de coco, tá? Ó Vou aumentar aqui um pouquinho Mas enquanto essa cebola O alho E a manteiga se derretem aqui Eu vou fazer Uma outra etapa Do nosso Creme de milho Eu vou colocar uma lata do milho verde E as duas xícaras de leite vegetal Aqui a gente tá usando um leite vegetal bem neutro Tem que ser neutro Não dá pra ser o do mercado Com essência de baunilha Ou que é meio adocicado, né? A gente tá usando aqui um leite de Ah Inhame Isso Fugiu aqui Mas eu lembrei agora Leite de inhame Um leite de aveia Quem sabe funciona aqui também Mas tem que ser neutro, tá? E eu vou bater Bem batidinho Olha lá Já derreteu a manteiga Já dá pra gente colocar aqui a páprica E olha a cor maravilhosa Que vem na nossa panela Com cheirinho de comida de mãe Não tá aí? Leander Faz aí se tá com cheirinho de comida de mãe por aí Fala a verdade Tá sentindo? Olha lá Tá balançando a câmera Tá com cheirinho de comida de mamãe E casa de mãe Tem que cheirar mesmo comida boa Esquece comida industrializada Deixa pras exceções fora da sua casa Mas em casa de mãe Tem que ter cheirinho de feijão cozinhando Tem que ter cheirinho de arroz O arroz integral Tá gostoso saindo da panela Tem que ter cheiro de comida boa Saindo do forno Porque você tá formando memórias Tá? Lembranças Aí agora, gente Eu vou refogar a outra lata de milho verde Aqui, ó Hum... Eu tô usando a páprica defumada Aqui na minha... No meu creme de milho, tá? Já tá pra gente adicionar o sal Pra pegar nos grãozinhos de milho aqui Mas talvez a gente tenha que corrigir esse sal Por conta do milho verde batido aqui Agora, lembrando que o milho verde Ele tem um sabor bem adocicado Então... Não vai salgar, claro Mas você precisa temperar bem o seu creme de milho Pra ele ficar saboroso Agora é o seguinte Esse milho batido aqui no liquidificador Com o leite de amêndoas A tendência é engrossar Porque a gente... Colocou... Bateu, na verdade, o milho Que liberou o seu carboidrato E quando ele ferver aqui A tendência é engrossar Tem que deixar ferver um pouquinho Pra reduzir Mas ó, já começa a mudar a textura Amo o creme de milho É uma das receitas favoritas Que minha mãe prepara Ela prepara diferente Mas... Olha, acho que eu vou fazer pra ela Essa receita aqui também Chegou a interação? Vamos trazer Vamos trazer pra tela do Vida e Saúde A Rutinha de Itajuba É isso? Minas Gerais Oi, Vida e Saúde Glórias a Deus que a Teru está de volta Feliz por você Rutinha Obrigada pelo carinho Eu também estou muito feliz De estar com vocês novamente Obrigada Ângela Dandio Ela está sempre com a gente A Ângela Eu adoro as interações Teru, sua linda Fico feliz com a sua recuperação Que Deus te abençoe Ela manda aqui Obrigada, Ângela Obrigada mesmo pelo carinho de vocês A Carminha Oi, Teru Como vai você? Que prazer ver você de novo na tela Estava fazendo muita falta Um abraço Obrigada, Carminha Recebeu esse abraço com todo carinho E é muito bom estar com vocês Ah, Fabi Mandou Gente, meu filho nasceu de 27 semanas E eu utilizei o método canguru E eu estou vendo uma fotinha no perfil da Gabi Linda De um bebê saudável E até me emociona, viu, Fabi? Obrigada por compartilhar com a gente Esse momento íntimo Momento de mãe e filho E cuidado tão especial Que Deus abençoe vocês Na maternidade, na paternidade Junto com o seu parceiro E o seu bebezinho lindo Que Deus abençoe, viu? Gente, o creme de milho ficou pronto Engrossou Ficou com uma cor maravilhosa A gente vai colocar um cheirinho Aliás, peraí Eu vou experimentar o sal Vamos provar? Por quê? Porque eu bati o milho com o leite E eu só temperei o milho cozido Então vamos ver se ficou bom Hummm Hummm Eu vou deixar pra provar depois Mas ficou bom de sal Vamos finalizar aqui, olha Com uma salsa Eu gosto de salsa Vou guardar um pouquinho Pra enfeitar o meu prato O cheiro tá bom O look tá bom E agora eu quero saber Se o sabor também tá bom Desse creme de milho, gente Ainda vou colocar aqui Uma salsinha pra enfeitar Sempre verdinho, olha Eu coloquei no final do cozimento Pra que ela mantivesse essa cor Bonita, gostosa Viçosa por aqui Bora provar? Tenho aqui um pão da Bendito Seja Pra acompanhar Quero mandar um beijo Pra todo mundo da Bendito Que acompanha a gente Que manda A Manu, a Lindsay E a Marta também A Marta eu não conheci ainda Quero conhecer Ela que envia os pães pra gente Eu vou provar esse creme de milho maravilhoso Você viu o que dá pra fazer aí? Você tem os ingredientes? Prepara um leite vegetal gostoso E vamos comer esse creme de milho Ainda hoje Maravilhoso Não tá gostoso não Tá sensacional Tô pensando aqui Esse cheiro verde Eu coloquei bastante no final Essa salsinha Você pode deixar esse cheiro verde Pode de repente colocar um agrião aqui No lugar dessa salsinha Que acho que vai ficar também Com um sabor maravilhoso Bom demais da conta, gente Agora com o Panda Bendito Peraí, chegou a interação Mas peraí que eu quero provar Mais um pedacinho aqui Que delícia Põe na tela essa interação Que eu quero ver Quem tá falando com a gente Ellen Barbosa Lopes Minha torta vegana Ela disse que amou E ama cada receita do programa Tá linda mesmo, Ellen Tá parecendo uma pizza Tá linda Tem mais? Maria de Fátima Mandou aqui Oi, Teru Fiz a maçã em calda E disse que ficou Muito gostosa Muito gostosa Tô vendo Tá bonita a sua foto Tô vendo que você tá aí curtindo Uma vitamininha D também Não é, Maria de Fátima? Do sol Fiz bolo de milho verde com coco Desavilma Oliveira Tá sempre aqui no Vida e Saúde Ficou lindo Como sempre, viu, mano? Gente, o Murilo Que tava fazendo fighting Com a gente agora há pouco Tá agora galazão Com esse avental Vida e Saúde E ele disse o seguinte Teru Que bom que está de volta Olha o meu bolo de fubá Sem ovos Todo mundo adorou Ô, Murilo Eu quero você aqui no Vida e Saúde Assim que tudo isso passar Aqui dessa pandemia Quero você aqui comigo Porque tem muita gente Querendo Vendo você participando E você é um Vida e Saúde mirim Tô gostando de ver Que Deus te abençoe, viu? E ó Como o Murilo Você aí pode ser muito mais saudável Se adotar Se escolher medidas mais saudáveis É a comida que você põe no prato É o tipo de atividade Que você escolhe fazer É o tipo de amizades Que você escolhe manter É o que você coloca Pra dentro do seu coração Pra dentro da sua cabeça Deus está com você ao longo do caminho Se você escolher estar com ele Amanhã a gente volta Com mais Vida e Saúde Beijo Tchau 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 Tchau.